Olá, meu nome é Bruna Lázari, sou nutricionista e a dica de hoje é a questão de testes genéticos. Você já ouviu falar sobre testes genéticos? Qual é essa novidade? É uma técnica aparentemente nova, mas a gente consegue se basear no seu gene, no que tem lá dentro da tua célula, no teu DNA, para conseguir fazer uma dieta específica para você. O que isso quer dizer? Que a gente consegue ter uma estratégia mais personalizada e mais assertiva. Então, às vezes a gente, não tem jeito, já estou tentando de tudo, não consigo emagrecer, ou não consigo ganhar massa muscular. Então, a gente consegue melhorar isso sabendo o que os seus genes precisam, o que ele está pedindo. Já pensou em fazer? Procure alguns profissionais que façam, né? Isso acaba esclarecendo muito e a gente consegue bons resultados também.